E é muito provável que James Gunn realmente seja o diretor de Superman Legacy E eu vou te explicar nesse vídeo porque que não tem problema nenhum e até óbvio que isso vai acontecer Depois da vinheta, segura aí Olá sociedade de consumo pop, estamos de volta a ser mais uma coisa no canal 4 coisas Sou Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil E mais uma vez eu te convido a ser membro desse canal Os membros desse canal estão concorrendo a esse cavaleiro de ouro aqui De leão que vai pra sua casa junto com o brinde especial do 4 coisas surpresa Pra participar é só ser membro desse canal quando a gente chegar na meta Vai rolar o sorteio, depois outro, depois outro, depois outro Não vai parar tão cedo os sorteios aqui no canal Então participe pra acelerar o ritmo dos sorteios Bom, James Gunn Tom King essa semana veio a público e deixou escapar Que James Gunn deve dirigir Superman Legacy Que é o retorno do Superman aos cinemas Depois de tantos anos, depois da novela Henry Cavill E vai ser um filme fundamental pra estabelecer as bases do que vai ser o futuro DCU E algumas pessoas foram pegas desprevenidas Com o fato de James Gunn possivelmente dirigir Superman Legacy Eu não achei nada demais Eu não fiquei surpreendido Eu achei até razoável Que ele dirija esse filme E eu vou te explicar Mas pra te explicar eu preciso voltar um pouquinho no tempo E analisar todo o relacionamento do James Gunn com Superman Durante os últimos anos Quando James Gunn foi demitido De Guajores da Galáxia 3 E ele foi cooptado pela DC A DC mostrou pra ele vários projetos Basicamente falou James Gunn, você vai dirigir o que você quiser O que você escolhe pra dirigir E eles mostraram lá Que eles tinham um projeto do Superman pra fazer O Gunn não quis Mostraram a Lanterna Verde Ele também não quis E de acordo com o próprio Quando ele viu que O Esquadrão Suicida tava disponível Ele falou É isso que eu quero Esses personagens que eu quero trabalhar Que é a cara dele, né? Personagens desconhecidos Personagens obscuros Que ele pode trabalhar em cima Usar a veia de humor dele E desse Esquadrão Suicida Gerou o Pacificador Que aliás são bases também Pra o que vai ser o DCU no futuro Parece que o James Gunn não vai mexer No que ele já planejou Pra Esquadrão Suicida e Pacificador Aquilo ali ele vai manter Porque não faz muito sentido Realmente se você pensar Por que que o James Gunn Vai resetar o Esquadrão Suicida Se ele acabou de recriar esse grupo Não faz muito sentido Então Ele escolheu O Esquadrão Suicida Embora ele poderia Ter pego naquele momento O projeto do Superman Qual é a desculpa dele? Ele disse que Não tinha uma ideia Do que fazer com o Superman Naquela época E depois que ele dirigiu O Esquadrão Suicida Depois que fez o Pacificador Voltou pra Marvel Pra terminar Guardiões da Galáxia 3 Ele teve a Eureka Ele teve a Lampadinha na cabeça E ele pensou É isso que eu quero fazer com o Superman E ele imaginou o Superman Mais um jovem Em um outro contexto Que não cabia o Henry Cavill Na história Quando ele se torna CEO Da DC Studios Ele já tava trabalhando nessa ideia E nesse roteiro do Superman E ele, claro Agora ele manda Ele decide O que que ele faz? Não quero o Henry Cavill O Henry Cavill é muito obrigado Adoramos sua participação Em Adão Negro Mas não vamos continuar com você Porque eu tenho um plano aqui Eu tenho um roteiro Que eu tô escrevendo Que não se adequa Ao seu perfil de ator Vou precisar de um outro ator Com uma outra pegada Beleza E aí ele Anuncia Esse Superman Fala que vai rolar Que vai ser uma pedra fundamental Uma base Da ideia dele Do que ele pensa Que vai ser o DCU Cara, o James Gunn Ele é um diretor Ele é a princípio diretor Ele não é um produtor Ele só topou ser CEO Da Warner Bros. Discovery Pra DC Studios Porque ele teria Flexibilidade Na criação O Peter Saffron Que é co-CEO com ele Cuida da parte técnica Contratos Produção Dinheiro Coisas que ele não quer mexer Ele quer mexer com criatividade Com roteiro Com ideia Então Nada mais justo E até óbvio Que esse primeiro filme Que vai digitar O rumo Que vai digitar A toada Que vai bater Ali a baqueta A batuta Do maestro Que esse filme Seja dirigido Pelo James Gunn Pra ele dar o tom Que outros diretores Vão seguir Cada um com a sua liberdade Cada um com a sua via artística Cada um com a sua Impressão digital Mas ele vai definir O que ele pensa O que ele imagina O que ele pretende fazer Com esses personagens E começando Pelo maior de todos Começando pelo Superman Pra poder trabalhar Essa trindade no futuro Daí Eu acho que Se o James Gunn Escreveu o roteiro Tá com tudo na cabeça Já tá imaginando Do jeito que ele quer o filme Ele é um diretor E um baita diretor Um cara que tem Uma mão pro sucesso Eu acho lógico Que ele pegue Pelo menos Esse primeiro projeto Pra dirigir Não que ele vai dirigir tudo No DCU Não vai Mas esse primeiro projeto Eu acho que É razoável que ele pegue É aceitável que ele pegue É até claro Pra mim Que ele iria dirigir Esse filme De uma maneira ou outra Já tava tão rolando Alguns rumores Que ele iria dirigir Mas nada muito certo Agora o Tom King Que é escritor de quadrinhos Que tá envolvido com cinema também Falou Deixou escapar lá Que ele vai dirigir mesmo E eu não acho nada demais Eu acho que a tendência Futura É o James Gunn Não dirigir nada Inclusive Ficar realmente Por trás De outros diretores Dando suporte E oferecendo ideias E soluções Pra um dilema Aqui e ali Ele não pode se dedicar Completamente a um filme Sendo que tem vários filmes Acontecendo ao mesmo tempo Que ele precisa se Dividir Entre todas as produções Não faz sentido Ele dirigir Dez Vinte filmes Na DCU Todos os filmes Na DCU Isso não vai acontecer Mas esse primeiro O inaugural Primeirão Que vai estabelecer as regras Eu acho que seria Correto Até ele dirigir Eu acho que James Gunn Tem muito pra contribuir Pra esse personagem Vamos ver Se essa veia dele De fazer coisas obscuras E o senso de humor E o jeito Que o James Gunn Olha Pra personagens Alternativos Como é que isso vai funcionar Pra trabalhar O herói mais famoso Do mundo O primeiro deles O cara que inaugurou Os padrinhos De super herói Como é que ele vai tratar O príncipe Da DC Como é que ele vai tratar Esse personagem Tão importante Tão icônico Que não é um Doninha Que ele faz o que quiser Pode sacanear Pode contar piadas Grosseiras Pro Superman Ele não vai conseguir fazer isso Eu fico só imaginando O jeito que ele vai tratar Essa nova perspectiva Mas Não acho que é algo Que O James Gunn Deixaria uma bola cair Ele sabe muito bem Onde é que ele está se metendo Ele sabe muito bem Que personagem é esse E ele só topou Escrever esse roteiro Porque ele sabe O que fazer com esse personagem E se ele sabe O que fazer com esse personagem Ele sabe dirigir esse personagem E eu acho que é por aí Que vai Essa notícia De James Gunn Dirigindo Superman Legacy Que será o nome Pelo menos o nome temporário Desse primeiro filme Do Superman Nessa nova DCU E você O que você acha Com essa notícia James Gunn Dirigindo Superman Rola ou não rola Escreve aqui embaixo Nos comentários Daqui a pouco Eu estou de volta Com mais assunto Da cultura pop Depois da venda Vou aparecer opções Do canal Para você clicar E ficar mais um pouquinho Comigo Seja membro Até mais E se você está aberto Tchau